Olá moçada no ar, o radar com muita música e conteúdo cultural ao vivo todas as tardes aqui na TV pública do Rio Grande. Te liga no programa de todas as tribos aí no set, no 507 da NET ou pela internet. Não esquece de curtir também nossas redes sociais, tá bom? E no programa de hoje tem uma entrevista sobre o ponto de cultura africanidade. Tu confere também um projeto que busca romper barreiras raciais no mercado da moda. E tudo regado a muito rock and roll no palco do radar hoje a banda Bicho Cabeludo, deixa o rock rolar, som na caixa. Eu não sou quem você quer escutar Mas talvez você nem me conheça tão bem Se você acha que o meu som te incomoda É melhor abrir de uma vez essa sua cabeça E deixa o rock rolar, deixa o rock rolar, deixe o seu brilho de lado Afinal, o que há de errado é deixar que esse seu lado apareça Que uma vez, por todas, aquelas outras Chances de você despedir, só não E já tá na hora De deixar de ser tão careta Eu não vou dar bola se você cair fora Mas eu acho que devia arriscar e tentar Aquilo que sempre deu medo Pra que esperar a poeira baixar Se o negócio é ficar por dentro E tratar de entender Que melhor é aceitar o momento Não, porque não deixa o rock rolar Chame seu amigo do lado Que só fica parado E não consegue sair do lugar Pra agitar Aquela pegada Na preparada Esperando você decidir O que falta Brincar de cabeça E deixar sua mente fluir Deixa o rock rolar Deixe o seu brilho de lado Afinal, o que há de errado é deixar que esse seu lado apareça Uma vez, por todas, aquelas outras Chances de você despedir, só não Acha que já tá na hora De deixar de ser tão careta Deixa o rock rolar Oh,�, o que há de errado é Oh, o que é isso que faz o amor? Um amorte de udah nhiều do �hur De que era shakeu Do que era sorprenderemos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bicho cabeludo queimando tudo aqui no palco do Radar Daqui a pouco eles voltam porque agora a gente vai falar sobre empreendedorismo Aos poucos as barreiras raciais começam a ser rompidas no mercado de trabalho E a repórter Patrícia Salvadori foi conhecer o trabalho da agência Black Barbies Confere aí Inserir profissionais negros em todos os estágios do processo criativo É como uma missão para a Black Barbie Agência de moda ativada pela estudante e produtora e stylist Desirredo Vale Ela deixou seu trabalho anterior a um ano para se dedicar exclusivamente Ao universo de uma moda por mais representatividade e valorização da estética afro-brasileira O primeiro editorial que a gente clicou foi em março de 2019 Ele é titulado realmente como Black Barbie, daí que surgiu o nome da agência E ele surgiu na verdade como um desejo meu de criar um espaço de pertencimento Representatividade para pessoas pretas na moda Porque basicamente a minha trajetória inteira acadêmica Eu meio que me senti meio fora desse lugar E daí eu resolvi criar a minha agência de moda Para que a gente consiga criar novas narrativas a partir da nossa perspectiva E enfim, que seja uma agência de conteúdo também de moda para pessoas pretas De modo geral Uma das coisas que eu comecei a perceber Era que a gente começou a aceitar um nível de diversidade no mercado Isso já acontece Mas assim, por exemplo, tem modelos negros Isso é uma coisa que já acontece Mas ainda é muito pequeno o número de produtores negros Stylists, fotógrafos Enfim, pessoas que realmente cuidam de todo o processo criativo Então a Black Barbie nasceu também De a gente colocar todas essas pessoas Para que elas contem essa história Enfim, a partir do viés delas Porque às vezes acontece várias campanhas racistas e afins Mas é porque eu acho que falta pessoas ali Enfim, que fazem parte daquele mundo De acordo com dados do IBGE Mais da metade da população brasileira é descendente da raça negra Mas a diversidade no mercado não está perto dessa estatística Daí a importância de se criar oportunidades Em um projeto que lute contra estigmas e invisibilidade Eu costumo dizer que todos os editoriais que a gente produziu Eu sempre faço o possível para criar um espaço de acolhimento Porque eu trabalhei, enfim, a minha vida inteira com pessoas brancas Porque a gente mora num estado onde a população negra é pequena Falando de Brasil Então como é um espaço que é majoritariamente pessoas negras É muito importante a gente criar esse espaço de acolhimento Então assim, quando os meus modelos eu chamo eles Normalmente são os meus amigos, são pessoas que eu conheço São do meu ciclo social Eu sempre peço para que eles cheguem uma hora antes Para que a gente consiga conversar, tomar um café Para que não fique aquela coisa meio desumana, sabe? Tipo, ah, só o modelo mesmo é a roupa, sabe? Eu sempre gosto de falar que eu trabalho para uma moda política E que leia pessoas além da estética, além da roupa Assim, que eu quero ver as histórias Eu acredito que a gente tenha andado Mas ainda acho que o racismo de modo geral é algo que a gente costuma falar Eu tenho falado muito com os meus amigos sobre moda Que é o que eu mais amo fazer na vida Mas eu acho que de modo geral o racismo nos fragmentou de várias formas Então é muito importante para a gente se juntar Enquanto pessoas negras para produzir essas coisas E fugir desse estigma de subalternação De estar em segundo plano, sabe? É muito mais importante do que só Enfim, gerar visibilidade ou geração de renda, sabe? Acho que faz muito parte de nós De poder contar uma história que a gente não conseguiu contar ao longo dos anos Muito legal, né? Sucesso a Black Barbie Que surjam outras iniciativas como essa, né? E por falar em oportunidades No final deste mês Iniciam várias oficinas na Restinga E para conversar com a gente Estão aqui o ator e educador social André de Jesus E o articulador cultural do céu restinga, Zé Ventura Cara, sejam muito bem-vindos aqui ao Radar Massa, valeu Messias Te reencontrar e uma felicidade sempre É um prazer estar aqui, né? Muito gratificante E também a gente poder divulgar o nosso trabalho Que espaço é esse? Que ponto de cultura é esse? Que parcerias vocês também vêm estabelecendo com esse ponto de cultura aí, Gurizada? É legal falar que nós estamos dentro de um fomento, né? Da Rede Estadual de Ponto de Cultura Que é um apoio do Estado do Rio Grande do Sul É um fomento muito importante para a entidade de cunho comunitário na cultura E é um trabalho lá na Restinga Velha, no Céu das Artes Qual o Zé, um dos grandes idealizadores desse processo Que o Ponto de Cultura Africanidades vai executar um plano de trabalho de um ano de oficina Zé, pode falar um pouco mais? O Céu das Artes, ele surgiu há 10 anos atrás Em 2010 começou a ser construído E hoje é uma realidade Então hoje tem cinema, tem teatro, tem um telecentro, uma pista de skate Material para musculação abdominal, uma pista de caminhada, um crass E o Ponto de Cultura Africanidade, ele vem para fazer a cultura dentro da comunidade Nós temos lá atividades culturais de capoeira, dança, teatro, percussão, oficina de Alabê E nisso aí, dia 31, vai ser o lançamento de todas essas atividades, tá? E nós temos umas parcerias também, com um projeto já afirmado Que vai ser o Festival de Cinema dentro da Restinga Onde as escolas vão participar Uma parceria com a cidade de Cartagena, da Colômbia Tem uma mostra de fotografia internacional E nós temos também um artista que nós estamos trazendo dentro da Restinga Dentro do Mesa da Mulher Uma grande artista que vai passar uma tarde lá conversando com as mulheres Com as crianças, com as adolescentes E fazendo uma diferença dentro da nossa comunidade E quais as funções de vocês dois? Quais as atividades que vocês vêm desenvolvendo dentro das áreas, né? De cada um lá dentro do Ponto de Cultura? Então, só para reforçar, né? As inscrições das oficinas estão abertas Nós estamos aí, vai passar aí a página do Facebook, Instagram e nosso e-mail Essas oficinas vão ser realizadas em todo ano Então vai ter oficina de teatro, que eu vou ministrar Vai ter oficina de percussão, vai ter oficina de capoeira Vai ter oficina de dança afro Esse plano é um plano anual que nós vamos executar dentro desse céu das artes Oficinas gratuitas para qualquer idade Para todas as pessoas que quiserem ter contato com a capoeira Com percussão, com dança e com teatro O Zé é o gestor do Ponto de Cultura Que é um plano de um ano, né? Que nós vamos estar executando dentro desse espaço E essas parcerias que o Zé falou Nós estamos já construindo uma parceria também com o Ponto de Cultura da Terreira da Tribo Que é o Ainoez da Quintra Vez Tem o Festival Internacional de Cinema Africano Tem o Festival Internacional de Fotografia Então o nosso Ponto de Cultura junto com a nossa comunidade A gente vai realizando também parcerias para continuar A gente chama da Política de Cultura Comunitária Que é o Projeto Cultura Viva Quem sabe, Messias, tem uma lei muito importante no Estado Que é a Lei Cultura Viva Isso é importante que as pessoas que estão ouvindo saibam No seu município distante, né? Que às vezes tem dificuldade de captar recursos, fomento E participar dessa Política Nacional de Cultura Viva Que o nosso Ponto de Cultura ainda permanece Então é a forma que a gente pode Que entidades que não tem tanta condição de produção cultural A acessar recursos do Estado, que isso é uma coisa muito importante Que o Estado permanece André, Zé, em que espaços essas oficinas vão estar acontecendo lá na Restinga? Elas vão estar acontecendo dentro do Céu das Artes Dentro do horário das 15h às 17h De segunda a sexta-feira Então o pessoal pode participar lá E que vai ter sempre alguém para fazer as inscrições Está sendo feita inscrição nas escolas também, municipais E nisso aí é de 10 anos Até poder fazer as oficinas Então é de inclusão mesmo Tanto para criança, adolescente, jovem, adulto e idosos Maravilha Cara, e para o pessoal participar Então só se inscrever é tudo gratuito Chegar lá E tudo no céu está concentrado nesse espaço A gente tem uma relação comunitária naquele território da Restinga Velhos É um militante, uma liderança comunitária muito antiga nesse território Um mestre, um griot Gestor em gestão esportiva Ele é para o IFE, formado no IFE No ATA, lá, formado no IFE Gestão esportiva Uma referência do atletismo negro da nossa comunidade Isso é uma coisa importante Nosso plano de trabalho todo é voltado para as culturas negras A gente vai fazer essa formação Nós também vamos fazer a nossa formação também Sobre essa questão da importância A gente conversa sobre nós E também com essas atividades Que são atividades praticamente na pedagogia agriô Na pedagogia da capoeira São pedagogias que nós vamos trabalhar Com teatro, com a dança afro Na perspectiva a gente está falando com nossos pares também Essa importância de nós negros estarmos empoderados nessa sociedade Cultura, educação, esporte Para fortalecer também esse protagonismo, né Zé? Sempre E dentro disso aí, uma das propostas que a gente conversou O primeiro país a ser homenageado dentro do Festival de Cinema Vai ser Angola E dentro da Semana da Consciência Negra Nós também estamos discutindo de fazer A primeira feira de escritores e escritoras negras Dentro da Ristinga Dentro da Semana da Consciência Negra E o ponto de cultura também é uma produtora cultural, né? Também tem essa função aí Então, atrás dessa certificação, né? Tem essas duas linguagens, né? A linguagem do esporte, né? Que o esporte, o Zé tem essa formação de relação com as crianças e com os jovens, né? Tem uma relação muito boa também com a Sojipa O ensino municipal do esporte, né? E a Confederação Brasileira também de atletismo, né? Nós temos registro na área de esporte Junto à Confederação Brasileira de Atletismo E tem um grande parceiro que é a Sojipa Que é o nosso parceiro Então, as crianças que se destacam A proposta não é fazer atleta Mas sim cidadãos Aquelas crianças que se destacam Elas vão para dentro da Sojipa E dentro da área da cultura Nós temos produtor cultural E dentro da cultura viva Que a gente tem todo esse trabalho E uma caminhada que a gente vai tendo aí E também de qualificar os nossos oficineiros Aqui que não estão qualificados Bom, dia 31, então Sexta-feira que vem, né? Todo mundo convidado Para esse lançamento Lá na Restinga Obrigado por participarem aqui do Radar, gente Sucesso aí nessa empreitada, tá? Maravilha A gente faz um rápido intervalo E já volta com o Radar aqui na TVE Segura aí A gente faz um rápido intervalo As coisas estão sempre acontecendo Para quem conseguiu Até mesmo um arasmo Pode ser um orgasmo Se você souber perceber Se você se ligar Se você se ligar Procurar se mexer Não parar Perguntar o porquê De ser a conta De ser a conta Quando pode ser o mar E sintonizar Com o que corre pelo ar Pela veia Perluia Se afogar Se afogar Se afogar Na água fria Pra acordar E descobrir E descobrir E descobrir que De qualquer maneira O melhor pode estar Onde pode ser o meu Não esperar De ser a conta 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 Se você souber Se você souber perceber Se você se ligar Procurar se mexer Não parar Perguntar o porquê De ser a conta De ser a conta De ser a conta Quando pode ser o mar Sintonizar O que corre pelo ar Pela veia Perluia Se afogar Na água fria Pra acordar E descobrir Que de qualquer maneira De ser a conta De ser a conta Danatos Nós estamos Que de ser a conta Que de ser a conta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E também estamos participando De um espetáculo Que acontece na Opinião Se chama De Volta para a Garagem Com a direção do Bob Bales Dia 30 de janeiro nós estaremos na Opinião Quem quiser Cara, e tu, tu tá interpretando o Frank Jorge aí, né? Nessa peça do Bob Bales Isso, rola uma peça Misturada com um show de rock Como é que surgiu esse processo aí, cara? De trabalho, de ensaio também, né, cara? Olha, pra mim é uma coisa que veio meio que naturalmente, né? Porque a gente tá em cima do palco fazendo rock E a peça se trata de roqueiros, né? Célebres da cidade Então Não foi nada de muito Ó, é outro mundo o teatro, sabe? Ah E aí os guris também estão no apoio aí Banda de apoio junto, né? E pra vocês, meu Essa experiência teatral aí Como é que tá sendo? Bem louco, né? Porque o teatro, ele Ele traz outras coisas, né? Que só o rock'n'roll Ele capta, ele Mas se é trabalhar de uma forma diferente, me parece Ao longo dos anos O cara vai Não sei, acho diferente Já trouxeram um aquecimento aí do teatro Aí tava fazendo aqui Uns exercícios antes de começar É uma imagem da gurizada Félio, como é que é o processo de composição de vocês aí De criação Todo mundo contribui Existe um método Como é que funciona? Não tem muito método Tem composições que são do Dede Tem composições que são minhas Com outro camarada, o Renan E... Mas a gente A gente compõe os arranjos em grupo, né? Tudo acontece meio que com a banda fazendo Não tem nada muito escrito, nem E vocês fazem releituras também? De que bandas aí? De vez em quando, né? Rolling Stones Rolling Stones AC D Chuck Berry, né? B.G.s Clássicos E as autorais, né? Com relação às letras, à temática Vocês vêm falando sobre o que é? Ó, meu Na real A gente Se reúne e toca há muito tempo Então muitas coisas já aconteceram, na verdade E aí Esse material que a gente tá trabalhando São tudo junções da vida toda, na verdade, da gente É, são coisas que... São coisas que a gente sabe que aconteceram, que acontecem, na verdade E que o pessoal gosta de ouvir, né? E eu acho que é basicamente isso Vem da bagagem, das vivências aí, de vocês mesmos É, não é nada... Não, sei Pra conferir aí, cara, o trabalho, acompanhar nas redes sociais aí, como é que faz? Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram Em breve estaremos também no YouTube e no Spotify, mas por enquanto ainda não No YouTube, na real, tem... E daí é só procurar o bicho cabeludo com X Bicho com X E no fim do mês aí, conferir a peça lá também, né? De volta pra garagem Do Bob Bales Vocês estão lá Vem o que vai ser maneiro Massa, vão ouvir o que aí? Olha só, eu posso fazer uns agradecimentos antes É, é que não é sempre que a gente tá na televisão, a moda antiga, assim Daí o pessoal... É, eu preciso agradecer pessoas sem as quais não estaremos aqui, né? As minhas babies A Paula e a Marcela Martini O Bolinha, o Prince O bar do Jack Johnson O grupo dos fãs de Jiraya O Leitão, do Estúdio Toca E o Estúdio Áudio Porco E o Francisco E o Francisco, faltou alguém, né, Dede? Eu acho que é isso aí Se faltou, me perdoe Beleza, gurizada Então vamos fazer a saideira aí Obrigado pela presença e sucesso pra vocês Radar de hoje fica por aqui A gente encerra com mais uma da Bicho Cabeludo Depois tem Consumidor em Pauta aqui na TVE Obrigado pela audiência, beijão e até amanhã Tem coisas que a gente sabe Que apenas nos fazem bem Só quero que isso nunca acabe Sem isso eu não sou nem bem Eu quero poder parar o tempo Qualquer distância Eu quero poder guardar aqui dentro Aquela sensação Eu quero poder guardar aqui dentro Pra lembrar os meus fiados Com você Pois que a gente pode Entrando pela cor da mão Virando pra ver a santidade É o circo que bate aquela emoção E eu quero poder levantar aqui dentro Aquela sensação E eu quero poder parar o tempo Com cada estação Pra lembrar os meus fiados com você Com você Se a gente fica distante uma semana Já é difícil pra mim Ficou mais frio agora na minha cama, baby E eu não vejo as esquinas do mesmo jeito Nessas horas só consigo lembrar De coisas que a gente sabia Que apenas nos fazem bem Só quero que isso nunca cabia Sem isso eu não sou ninguém Sem isso eu não sou ninguém Sem o tempo eu não sou ninguém Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!